Esta noite eu te quero, me levar pra tu casa Estou perdendo a cabeça, vem nascente o peligro Só tu consegues por me viajar, não és um sonho, és realidade E a primeira vez que eu te encontrei, na segunda vez eu me apaixonei Tu me puedes levar a viajar, não és um sonho, és realidade E na primeira vez eu me encantei, na segunda me enamorei Se for pra ser que seja como o nosso primeiro encontro Nunca ninguém me tinha deixado assim, tocaste no ponto Vem que eu quero mais, isso é feitiço, eu estou mesmo no teu banco Vem que eu quero mais, parece uma barata tonta ao teu lado Vem que eu quero mais, ainda você me leque de uma mãe Estou abatendo, sonho do bairro, espalha de filha Estou abatendo, meu corpo tem forma de um violão Estou abatendo, doi meu coração Estou abatendo, não vou lá pra eu parar Que eu já estou mais do que perdido Deixa seu mambu rolar Esquece agora um pouco o juízo Deixa a cabeça lá fora, miúda Se queres provar, tem que ser agora Esquece o tempo, não vai ser perdido Pra te arrastar e não existe hora Se for pra ser que seja como o nosso primeiro encontro Vem que eu quero mais Nunca ninguém me tinha deixado assim, tocaste no ponto Vem que eu quero mais Isso é feitiço, eu estou mesmo no teu banco Vem que eu quero mais Parece uma barata, tu tá ao teu lado Vem que eu quero mais Ainda você me leque de uma mãe Estou abatendo, meu pelo é macia, cadê me arrepia Estou abatendo, meu corpo tem forma de um violão Estou abatendo, meu pelo é macia, cadê me arrepia Estou abatendo, meu corpo tem forma de um violão Tá ao teu lado, meu pelo é macia, cadê me arrepia Estou abatendo, meu pelo é macia, cadê me arrepia Estou abatendo, meu pelo é macia, cadê me arrepia Estou abatendo, meu pelo é macia, cadê me arrepia Estou abatendo, meu pelo é macia, cadê me arrepia Estou abatendo, meu pelo é macia, cadê me arrepia Estou abatendo, meu pelo é macia, cadê me arrepia Boa noite, boa noite Boa noite, boa noite